Partiu então, espero que não dê problema na gravação I'll be for it Esse cor aí que... Que isso... A carga de cavalo Que isso aí velho E... E... Uau! E aí E aí Uau! Quase! Segundo. O que será? 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 O? O que será? 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 O? O que será? O que será? Eu vou te botar em... O que é isso? 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 O que é isso?